Na próxima sexta-feira, 15 de abril, acontece a mais espetacular festa de gala do Brasil, o Anfar São Paulo. O jantar deste ano, sexta edição do evento, vai ter show de Rick Martin e Ivete Sangalo. E presenças de Kate Moss, Naomi Campbell, dos estilistas Ricardo Tiste e Mark Jacobs. A cidade para, os salões lotam e homens e mulheres querem se vestir do jeito mais bonito e mais moderno. Os convites já estão quase todos esgotados, mas a coluna Moda e Negócios segurou algum só pra gente. Para mais informações e para comprar o seu convite, entre em contato diretamente com o promoter Beto Pacheco pelos telefones 011-3062-1463 ou mensagem pelo celular 011-97-153-3235. Como todo mundo, eu também estou atrás do look mais legal. Vamos ver o que os estilistas de Minas Gerais sugeriram para mim. Moda e Negócios, diretamente de Belo Horizonte, aonde acontece a 18ª edição do Minas Trends, que é a feira de moda do estado. Vamos ver o que eu encontro nos estandes. Estou aqui numa missão de achar uma roupa para o Anfar. Esse nicho aqui é um nicho que a gente fez de uma coisa um pouco mais clássica. E aí ele tem todo esse trabalho à mão. Para quem não quer um brilho, não quer um bordado, ele tem essa renda que ela é toda aplicada à mão. E é um shape, tem um shape tanto princesa mais godeiro, quanto um shape um pouco mais coluna, que seria esse tomada que caia também. Você acha que os dois são modernos? São, por uma proposta, sim. A gente pensou nisso para o casamento de Didi, para uma madrinha. Certo. Que eu acho que seria. Aqui são os clássicos vivazes, que são todos bordados. Bordadíssimos. Você vê que eles são todo meio ouro rosa. Isso é bordado à mão? Todo bordado à mão. Quanto tempo demora para um vestido desse? Esse daqui deve demorar 45 dias, por exemplo. Juro. É. Mas acho que esse é um pouco dia para o Anfar. Nossa coleção foi inspirada numa menina que estuda botânica. É uma menina muito bem nascida. E aí ela acorda com seus slip dress de quérrimos e vai para o orquidário cuidar das plantas. De camisola. Isso, de camisola. Chique. E aí, assim, é uma tendência que também coube super no nosso tema. E aí tem essas blusês também, que dão essa... é uma ideia um pouco mais chique, né? Desses vestidos. E os bordados sempre um pouco mais 3D. E aqui, essa é uma opção, eu acho, para uma farsa que você puder amassar. Nossa! Por quê? Porque ele vem com o slip dress por baixo. Aham. Que é bem maravilhoso. Que é uma camisola toda de renda. Tie-dye. Feita à mão. Então, vou tirar para você. Nossa, mas esse tá princesíssimo. Ele vem com esse slip dress aqui. Aham. Com essa camisola toda de seda. Aham. Porém, com renda tie-dye. E em cima vem uma capa de tule inteira bordada, com bordado mais gráfico. Esse eu acho uma opção. Eu comecei com a minha mãe, que era artista plástica. Ela resolveu fazer a arte de outra forma. Então, ela resolveu... Na verdade, ela teve um insight, ela teve um sonho. De uma mulher com manto branco, apontando para os de trás, que ela fazia. Os de trás, né? De igrejas, de igrejas, ela fazia. Então, ela teve esse insight, ela achou que eu vou fazer moda. E realmente, abriu o sacro e de lá para cá, ela fazendo arte e moda. Em 2017, ele chama Blooming. Blooming. É florescer. Florescer mesmo. Blooming lá na palavra. Florescer para um novo momento, para um novo momento. Florescer para uma nova etapa de vida. Então, vem bem de um conjunto com o que as nossas clientes passam, né? São rituais de passagem. A festa é uma colaboração para você passar para uma nova etapa de vida. E fizemos um mix que flora alta, que ficou bastante bem legal. Que são os bordados das flores. Que rico. Lindo, né? Rico. Que geramos estampas do mesmo bordado. Vocês fotografaram o bordado. Fotografamos o bordado que gerou as estampas. E dentro de uma cartela bem com os tons bacanas, com os tons mais clássicos. O Blue Surf é uma porta grande, bem forte. Com um nude em especial, acho que fica um clássico. E o vestido de festa é com cinto? O vestido de festa é com cinto. E sem bordado? Sem bordado. É uma porta mais minimalista. Você acha que para o Anfara esse dá? Esse dá para o Anfara. Ele tem uma saia com um bodê. É um princess dress. Tomara que caia. Mas acho que com o Anfara a gente faz mais um brilho. Um vestido mais glamouroso, que é a da linha de lã. Vamos ver o que você escolheu para mim. Vamos. Olha o meu modelo. A manga. Que é mais glamouroso, que é mais bordado. A manga é muito diferente. Vira para eu ver. Ele é mais brilho para você ir para o baile. É, para uma noite de gala, né? Você acha que para a madrinha ele é muito? Não, não acho. Acho que a madrinha especial que tem uma ligação com a noiva, mas acho que ele é bem celebração. E para a mãe da noiva é lindo também, né? Para a mãe da noiva também é lindo. Muito bem. Nós trabalhamos com o tema espaço, que é um tema que envolve todo o espaço que o mundo está vivendo. A gente fez o espaço literal, que é essa coisa do brilho, da imagem. O espaço, algum lugar no mundo, que nós elegemos Cuba, que é o país do momento. Qual o que você me sugeriria? Eu acho que você poderia vir aqui para o tema espaço. Vamos lá. Você acha que o tricô segura a gala? Demais. É? Aham. Muito bem, vou provar. Estou aqui com a princesa Fabiana Milazzo. Lindo desfile, parabéns. Obrigada. Estou muito feliz, o resultado ficou ótimo. Conta para a gente um pouquinho da sua coleção. Então, a coleção é Teen Spirit. E começou com a história que eu queria fazer uma coisa destruída, largadona, despojada. E eu lembrei do movimento grunge, do Nirvana, que eu adoro, inclusive a trilha, que foi do desfile. Mas, eu sou muito romântica. Então, virou uma grunge romântica. Entendi. Que ao mesmo tempo que eu fiz todas essas peças desfiadas, rasgadas, desconstruídas, eu não consegui largar a pérola, a renda. Não tem jeito. Não tem jeito. Me pertenço. O bordado. O bordado. Só que assim, eu fiz... Eu comecei aqui por um dos meus favoritos. Fala. Não. É que assim, dessa vez eu usei mais pérola do que eu normalmente uso. Aham. Hoje em dia é tudo misturado, né, Fabi? É tudo. É igual a vida da gente. É isso que é bacana. É bacana você levar, por exemplo, um material super nobre pro dia e levar o destroy do jeans, que eu tô amando trabalhar com denim, né? Que te dá mil possibilidades. Aí você coloca uma saia de denim dessa com uma blusinha toda de pérola. É o máximo. Certo, né? Que look você escolheria pra mim? É esse. Esse. E esse tecido também é um tecido exclusivo no mundo. Eu desenvolvi esse tecido na Itália. Isso aqui é uma organza de seda, toda devorê e que faz esse desfiado. Você tá vendo que aqui embaixo é o tecido? Tô. Gente, e essa fita de seda, de cetim? Ah, isso é o não desfiado. Isso é o não desfiado. É isso. O resto foi todo desfiado. No original ele é assim. Ele é assim. Entendi. E aqui você emendou com uma renda. Aí esse aqui também é um túnel italiano. E aí ele foi todo rebordado com pérola e cristais. Você acha que esse é minha cara, Fabi? Eu acho esse é sua cara. E aí, gente, o que vocês acham? Bom, agora é esperar para ver qual look eu escolhi para ir no Anfar. Repetindo, para quem quiser ir na festa de gala, é só falar com o promoter Beto Pacheco. Ainda há alguns assentos em algumas mesas. Eu vou deixar novamente o telefone do Betinho aqui com vocês. É 011-3062-1463 ou quem preferir pelo WhatsApp 011-97-153-3235. Acompanhe todas as notícias da moda pelo Instagram, arroba Modo Negócios. E pelo meu pessoal, arroba Ale Fará. Beijos e vejo vocês na festa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL